No Palmeiras, a precoce eliminação na Copa do Brasil rendeu muita conversa. Antônio Carlos reuniu o elenco por mais de 30 minutos. Tudo isso porque no sábado, o Alviverde começa a correr atrás do título do Brasileirão. Depois do fracasso em 2009, o grito de campeão ficou entalado na garganta. Foi um papo mais em cima disso, para que eles tenham tranquilidade também dentro de campo. Todos sabem da pressão que é jogar no Palmeiras hoje. E nós temos que ter tranquilidade para jogar futebol, principalmente quando entramos dentro de campo. São 11 contra 11, não dá ouvido para aquilo que a torcida vai falar, para ver se a gente começa bem o Campeonato Brasileiro. Na estreia, além da equipe do Vitória, o Palmeiras tem que enfrentar a pressão da torcida no Palestra Itália, que não anda nada satisfeita com os últimos resultados. O estreante Vitor, melhor lateral direito dos últimos dois campeonatos nacionais, já está preparado para as cobranças. O time grande é isso. A partir do momento que os resultados não vêm, que os títulos não vêm, a cobrança é bem maior. E para isso nós temos que se dedicar mesmo no dia a dia, para que as coisas positivas possam vir para o nosso lado. Eu acho que nos últimos jogos, jogando dentro de casa, independente da equipe ter conquistado um placar magro, como a maioria das pessoas falam, mas a equipe já não vem ouvindo muito o que a torcida fala. Até porque a torcida também, os verdadeiros torcedores do Palmeiras, eles incentivaram e muito nos últimos jogos. Além dos maus resultados, o time do Parque Antártica sofre também com problemas extra-campo. Diego Souza nem sequer apareceu no treino. Depois de toda a polêmica e confusão com a torcida, a saída do Camisa 7 parece inevitável. A situação do Diego não é uma situação que você resolve assim de uma hora para outra, até porque é um grande jogador e é um jogador que tem espaço no mercado europeu. Estão esperando a melhor oportunidade, até financeiramente também, porque houve um investimento muito grande em cima do jogador. Enquanto isso, como eu falei, nós vamos trabalhando com os jogadores que nós temos aqui à disposição. O caso de Diego começa a lembrar o de outro craque. E até quem não trabalhou com o Wagner Love no ano passado sente saudade dos gols do artilheiro. A única coisa que eu posso falar é que, vendo o Wagner Love jogar no Flamengo no último jogo contra o Corinthians, deu saudades até porque, e olha que eu não tive ele como jogador, mas deu saudades porque é um dos melhores atacantes do futebol mundial. Sem Love, o Verdão tem que contar com o Robert. Se depender do desempenho no rachão, o torcedor pode ficar tranquilo.